Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é John, trabalho na JBL no setor de engenharia de produto. O assunto de hoje parece complicado, mas não é. É sobre caixas acústicas. Eu garanto que com a orientação certa e com as informações corretas, não tem erro. Vem comigo! Tratando de caixas acústicas, podemos dividi-las em dois grupos. No primeiro grupo de caixas ativas, que possuem amplificador, e nas caixas passivas. Nas caixas ativas, que nós da JBL disponibilizamos, todo o sistema já foi otimizado para melhor performance. Já nas caixas passivas, a performance do sistema depende do seu projeto. Nas caixas passivas, podemos destacar três tipos. Caixas seladas, caixas dutadas e caixas do tipo bench-pass. As mais utilizadas são as primeiras, do tipo seladas e do tipo dutadas. Na caixa selada, temos uma resposta de frequência mais plana, com graves mais profundos. Nas caixas dutadas, a gente pode ter um reforço em um grave de uma determinada frequência, que varia conforme o seu projeto. Atenção! Não existe caixa acústica universal para todo tipo de alto-falante. Uma caixa acústica depende dos parâmetros do seu alto-falante e, principalmente, da performance que você quer para o seu sistema. Uma caixa acústica mal dimensionada certamente irá prejudicar a performance do seu sistema e, no pior dos casos, danificar o seu alto-falante. Para garantir a melhor performance do seu sistema, utilize as caixas acústicas indicadas no folheto técnico do seu alto-falante. Você também pode personalizar o seu sistema. Se você tiver dúvida em como personalizar, a JBL disponibiliza os canais de atendimento abaixo. Nós desenvolvemos um aplicativo chamado JBL Tunes. Esse aplicativo está disponível para Android e para iOS. O objetivo desse aplicativo é te auxiliar no cálculo do volume da sua caixa acústica. Há também em nosso site alguns projetos diferenciados. Você pode saber mais clicando no link que está na descrição desse vídeo. Te vejo na próxima e até mais!